Oi, meninas, tudo bom? Oi, meninos também, gente. Finalmente vai sair o famoso vídeo dando notas para os participantes da Fazenda 14. Vocês que muito me pediram, gente, qualquer vídeo que eu postava aqui, ia dando notas pra Fazenda. Primeiramente, eu julguei. Primeiramente, ressignificando a informação que você trouxe, que ela é falsa. Hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Porque normalmente eu faço isso antes da lista oficial sair, mas a Fazenda já até começou. Eu não ia fazer esse ano, gente. Era um vídeo que eu não queria fazer esse ano. Mas ainda tem gente que assiste muito, né? Ou não assiste, só assiste igual a mim, que é pelo Instagram. Mas ainda assim, querem ver minha opinião sobre, né? Cacho eu nesse dia tão maravilhoso de domingo pra fazer esse vídeo pra vocês. Primeiramente, essa Fazenda tá sendo super criticada por ter muita briga e pouca história, né? Gente, que eles brigam a troco de nada. Tome a pizza, babaca! Eles são assim. E aí, muita gente tá criticando isso, né, gente? E com esse elenco que foi decidido, né, gente? Da Fazenda 14. Que, na verdade, foram 21 pessoas, tá? São 21 peões. Mas um deles ia ser decidido pelo público, né, gente? No total de não sei quantos peões. Mas cinco deles foi aí pra uma espécie de casa do vidro, né? Casa de vidro. Então, vamos lá começar, gente. Número um, Ellen Cardoso, mulher moranguinho. Ellen Cardoso, de 41 anos, é dançarina, influenciadora e esposa de Naldo Beni. Isso daí, né, gente? Já pra mim, já é uma grande, né? Esposa do Naldo, né? O Naldo que não superou a Anitta ainda. Né, gente? É um moranguinho. Pelo que eu vejo, tal pouco que eu vejo ela, ela entrega, mas não entrega muito. Eu acho até bom, por um lado. Sabe por quê, meninas e meninos, também, Toto Pão? Todo mundo que entrega muito no início é eliminado. Porque o povo ama, o povo odeia e é eliminado. Então, é muito melhor não entregar tanto assim. Mas, né, ela, até onde eu vi, ela é da turminha da Deolane, né? Então... Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. Tá, tá, garoto? Né, eu acho que é bom, assim, sabe? O jogo que ela tá fazendo. Cresce um pouquinho aqui, cresce um pouquinho ali. Pra no final, né, ter alguma coisa. Né, gente? Então, eu gosto. Ruivinha de Marte. Anne Bergatin. Conhecida como Ruivinha de Marte. Tem 25 anos. É influenciadora digital e cantora. Sobre a Ruivinha, gente. Eu conheço os vídeos dela dançando. Eu acho que falta também, assim, um tempo de carreira pro público conhecê-la bem. Pra torcer por ela. Pra ela levantar uma torcida muito legal. Sabe? Eu acho que falta isso pra Ruivinha. Né, que ela é influenciadora digital. Eu acho que ela não é muito tempo. Mas eu gosto da estética dela, né? Inclusive, a Anitta fez o clipe de... No chão, novinha, com a estética dela. Né, minha amiga que fez. Eu achei super legal. Super tendência. Mas, assim, pra ela que tá começando, também não é ruim. Porque se vocês forem ver, como ela precisa de tempo de carreira, ela também precisa de projetos, de coisas. Então, ela tem entrado na fazenda. Eu acho que foi uma boa, né? Ah, é dando nota o nome do quadro. Não, esqueci. Tá, dá moranguinho, gente. A moranguinho... Nossa, a moranguinho, eu não sei que nota que eu dou pra moranguinho, gente. Pelo que ela é na fazenda, uma nota 7. Tá? Eu acho que ela ainda não foi cancelada, né? Uma nota 7 pra moranguinho. Pra Ruivinha de Marte, nota 6. Ele falta o tempo de carreira ainda, tá? Então, acho que é nota 6 pra Ruivinha de Marte. Débora Albuquerque, musa do Paulistão. Débora Albuquerque foi finalista do Power Couple 2021, onde causou muita polêmica. Até hoje, né? A data que eu gravo esse vídeo pra vocês, meninas. A Deolane soltou um vídeo dela. Então, Débora, desculpa, mas eu não gosto do seu posicionamento político. Eu sou rica, bem-sucedida, muito bem de vida. E tentei ajudar vocês, miseráveis, imbecis, burros, que votaram na porra da Dilma pra ser reeleita. Então, pra você, a minha nota é zero. Hum, polêmica, bolinhaço mesmo. Porém, gente, eu acho que ela é um bom personagem pra ter no programa. Então, acho que ela é um personagem importante pra estar no jogo por enquanto, mas não de ganhar, entendeu? De ganhar, não. Às vezes, do jeito que gritam e implicam com ela, eu fico até com pena dela. Mesmo ela tendo toda errada, dá uma pena, assim, sabe, gente? O pouco que eu vejo, né? Assim, eu vejo muito pelo YouTube, né? Os trechos. O que eu não vejo ao vivo, gente, ninguém vai assinar Play Plus. Ai, desculpa, eu não assinei Play Plus, tá? Então, eu não sei. Então, a Débora Albuquerque, eu não vi ela no outro reality, mas é pelo vídeo que a Deolane postou dela, eu não gostei, né? Mas, assim, gente, a Deolane foi esperta, né, de ter guardado esse vídeo, gente. Eu nunca que imaginava, sabe? Não imaginava mesmo. Vocês são muito burros e vão depender de Bolsa Família e Bolsa Miséria pro resto da vida. Toma as costas. Nota zero. Desculpa, mas a minha nota é zero pro Tomas Costa. Agora eu vou ler sobre ele. Tomas Costa, 22 anos, é influenciador e ator, conhecido por seu papel como Daniel na última versão de Carrossel na CBT. Além disso, é ex-namorado de Larissa Manoela. Tá aí. Como ele é o ex-namorado de Larissa Manoela, né, gente? Ele expôs, ele vazou o número da Larissa Manoela, né? Quem lembra desse caso? Onde a nossa Larissinha ficou desconcertada e ela maltratou os fãs, né, por conta do Tomas Costa. Então, nota zero para o Tomas Costa porque ele implicou com a nossa Larissinha Manoela. Eu quero dizer que meu número foi parar na internet. Tem muita gente me ligando, mas eu quero dizer pra vocês não perderem o tempo de vocês. Inclusive, em breve tem resenha das makes dela aqui no canal, hein, gente? Fiquem ligadinhas, tá? Ele dentro da casa... Gente, pelo incrível que pareça, até que eu tô gostando. Ah, eu gosto de ver um corpo malhado também, né, gente? Quem não, sabe? Quem não, né? Então, sim. Então, é... Minha nota para ele é zero por conta da Larissa Manoela. Nota zero para você, Tomas Costa, tá? Irã Malfitano, de 40 anos, é ator e paraquedista. O Irã Malfitano, ele fez a novela Malhação, que inclusive, gente, ele dentro da Fazenda, ele tava reclamando que o cachorro era baixo. Mas pra época, eu acho que era bastante até. Porque pelo que eu sei, meninas e meninas também, tudo bom? Os atores da Malhação, eles não ganham muito pra fazer a Malhação. Até porque são cinco horas de trabalho. Mas eles ganham o Por Fora, né? Mas eu, na época, não tinha muita rede social. Então, não sei como que era isso pra ele. Não sei se ele já chegou a fazer comercial de TV na época, né? Porque realmente era mais compliqué. Ele fez também A Favorita. São as duas novelas dele que eu lembro, assim, né? Do Irã Malfitano. E eu não gostava do personagem dele na época. Porque eu gostava mais dos vilões, tá? Nem lembro da história em si. Eu não gostava do personagem dele lá. Não gosto dele na Fazenda também. Achou ele um chatão. Mas ele tem 40 anos, né, gente? Mas ele fez parte de uma infância minha. Então, acho que eu dou nota pra... Eu vou ser super sens... Consideravelmente sensata com ele. Nota seis e meio pro Irã Malfitano. Porque ele... Fez parte da minha infância. Próxima peoa... A polêmica senhora... Melhor do mundo! A polêmica senhora Deolane Bezerra. Advogada, influencer e viúva de MC Kevin. Muita gente esperava ela. É na Última Fazenda? Eu não lembro. Não tenho certeza, né? Mas muita gente queria Deolane Bezerra em um reality show pra acompanhar ela, né? 24 horas por dia. Agora que ela tá, todo mundo reclama. Todo mundo reclama dela, gente. Porque ela briga demais, né? Ela ponta a dedo na cara. Ela xinga. Ela chama a pessoa de lixo, lixosa. Eu não sei se ela é assim mesmo na vida real dela. Mentiroso! Eu sei que eu encontrei a perna. Mentiroso! 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 Lixo! Acho mal educado. Mas eu acho que se ela entregasse menos, todo mundo ia reclamar. Essa é a grande verdade. Se a Deolane fosse menos do que ela tá sendo, todo mundo ia reclamar, gente. Então é melhor ela assim pra movimentar esse jogo. A briga dela com a Daniela Albuquerque é de uma palhaçada tão grande. Logo elas foram ser inimigos. Isso se não for combinado, tá, gente? Ainda penso nisso também. Que pode ser que seja combinado. Por quê? Eu sou pequena. Você tá se achando porque tem alguns centímetros a mais que eu? Ai, que me achando. Eu não posso te quebrar aqui? Essa rixa delas duas aí. Vocês não acham não, gente. Comenta aqui pra mim. É porque elas eram amigas aqui fora e lá resolveram tretar. Às vezes é melhor tretar com alguém vocês combinarem as tretas aqui fora do que lá dentro, né? É pelo menos o que eu penso. É polêmica, né? Ela, né? Eu acho que ela se acha assim eu acho que a direção do programa colocou ali na... Arrumar muita confusão, hein, Deolane? O público espera muito de você. Se não foi a direção do programa a assessoria que presta pra ela, né? Gente, deve ter colocado isso na cabeça dela. E ela tá se achando ser a última bolacha do pacote. Não sei se ela acha que vai ganhar porque muitas dessas pessoas, né? Que... Não sei se ela veio de origem muito humilde, né? Mas essas pessoas que já têm um certo dinheiro uma certa relevância quando vai pra final as pessoas costumam preferir a pessoa que parece que é mais humilde, tá? Então não sei se ela ganharia o programa, né, gente? Até porque ela nem foi pra roça porque as pessoas têm medo dela, né? As pessoas ficam com medo da pessoa que é mais engajada mas isso pode ser um grande tombo, né, gente? Mas a minha nota pra Deolane Bezerra eu adoro as tantas delas aqui fora, gente. Adoro, adoro, adoro. Inclusive, tenho reagindo aqui de uma treta que ela teve com não sei quem mas eu quis reagir, entendeu? Eu adoro. Minha nota pra ela eu vou dar nota 9 pra Deolane que já é uma nota muito alta mas é que eu realmente eu acho que as brigas da Fazenda estão faltando uma historinha, sabe? A gente gosta de ter uma história que nem a da Juliette, né? Que era super feliz e depois ela é atacada e aí todo mundo sente pena aí quer revir a volta dela a gente que gosta de ver reality show é como se fosse uma novela, né? Gosta de ver a história dela se dissolvendo e infelizmente a Deolane ela já aprontou muito no primeiro e no segundo dia então fica mais complicado mesmo você defender uma pessoa que briga por qualquer... Porque assim, gente uma coisa é você... Ó, ó, teve punição, hein? Aí é chata aí depois fala de novo aí na terceira vez aumenta a voz aos pouquinhos, sabe? Tem que ter uma história pra ir acontecendo, né, gente? Ó... Bu! Né? Tem que ter uma história pra ir acontecendo eu acho que falta isso pra Deolane infelizmente ela tá sendo um pouco até desperdiçada com esse elenco mas eu não vejo também muita diferença dela pra todo mundo, tá, gente? Minha humilde opinião porque eu sou humilde também eu acho que a Deolane tem que ser alguma... Chegou o momento da Deolane ser injustiçada das pessoas terem pena ela tem que dar essa oportunidade das pessoas terem pena dela e ela não tá dando e aí as pessoas vão criar ranço dela minha humilde opinião de blogueira Sete, Kerline tá, que chamou a Deolane diz senhora Fica aí na tua senhora Gente, no outro BBB a gente não teve nem tempo de ver a Kerline falando, né? Kerline A influenciadora digital Kerline ficou conhecida como primeira participante eliminada do BBB21 e está focada em desta vez chegar na final do programa Eu gosto da Kerline na Fazenda é por mais que ela tenha uma história em meio água com açúcar eu gosto às vezes eu acho ela sensata mas aí eu vou ver os comentários eu vejo hum, será que não é? Sabe? Eu gosto dela ter chamado a Deolane diz senhora eu acho que ela chamou a Deolane de senhora sem querer porque realmente a Deolane acaba parecendo ser mais velha do que ela parece ser não muito, tá, gente? mas de ter os seus 40 anos mas o problema é que a Deolane ela pegou pilha disso muito rápido e ficou engraçado porque se a Deolane não pegasse pilha disso, ok? Mas, ó, gente de tudo que a Deolane passou ali naquela fazenda de tudo que ela já brigou de todas as tretas que ela teve a única coisa que ela foi pilhar de verdade foi com a Kerline chamando ela de senhora gente e aí foi legal eu gostei particularmente então é nota 10 a Kerline porque ela chamou a Deolane de senhora e a Deolane caiu na pilha errada da Kerline não acho que a Kerline fez de propósito, gente eu gosto da Kerline eu me simpatizo com ela o próximo peão é o Thiago Ramos Thiago Ramos é jogador de futebol modelo e conhecido por algumas polêmicas como ex-padrasto do Neymar eles tentaram fazer eles tentaram fazer um textinho aqui dele de muita coisa mas era só colocar ex da mãe do Neymar gente eu já gostei do Thiago Ramos depois eu desgostei dele na fazenda então é até o momento desse vídeo eu não gosto nem desgosto ele causa ele me lembra muito o Lucas do BBB21 que pediu pra sair mas porque os dois o Thiago bebe pra cacete e faz besteira né gente umas discussões também desnecessárias pra ver o curto demais né enfim nota 5 pro Thiago tá gente pra mim tanto faz Thiago Ramos na Fazenda 9. Bárbara Borges Bárbara Borges tem 43 anos e é ex-Paquita da Xuxa e atriz eu conheço a Bárbara Borges por fazer Malhação ela foi vilã na Malhação e eu gostava dela como vilã eu adorava ela e pra mim ela como vilã eu adorava e ela também fez Bela Feia né da a versão da Bete a Feia e eu gostava também e eu gosto dela gente eu gosto das coisas que ela fala eu acho ela sensata às vezes ela é meio chata mas gente de verdade se fosse eu imagino eu também não ia conseguir ser legal sabe eu acho que eu seria muito chata vendo algumas situações que tem na Fazenda eu gosto dela eu gosto muito dela e minha torcida por enquanto não é pra ela mas eu vou dar nota 9 também pra ela porque eu me simpatizo com a carreira dela também acho que não era pra ela estar lá mas se ela não tava fazendo novela há um tempo era pra ela estar lá assim né momentos Tati Zaki 28 anos e a cantora de funk a Tati Zaki eu gosto muito de I love you I gonna look my sister eu gosto dessa música eu gosto dessa música dela né gente ela sempre teve o cabelo azul gente nossa teve uma época que ela ficou super famosa eu acho que foi assim que saiu essa música gente eu adorava ela adorava ela adorava ela tá o cabelo dela né gente momento tá eu gosto dela minha nota pra ela vai 7,5 tá dizem que ela é planta mas eu tenho um apego por plantas eu acho que é meu lado vegano né gente meu lado vegano com cheiro gosta muito de planta deve ser isso Onzi Shayan é empresário iraniano de 31 anos que participou do reality show casamento às cegas eu não vi o pouco que eu vi da fazenda né que saiu notícia dele foi que ele teve uma fala sem querer homofóbica cara se eu tinha noite você acha que eu ia ter um amigo amigo que meu Deus meu Deus gente manipulador homofóbico mas se eu tinha esse jeito você acha que eu ia ter um amigo tão pior que você né mas eu nem senti tanta homofobia assim gente porque me deu mais ranço nessa fala homofóbica do Shayan foi um monte de hétero chamar ele de homofóbico e querendo levantar essa pauta sabe aí me deu nos nervos né de hétero querendo fazer dar testão sabe sendo que a gay que tava lá dentro ela mesmo nem falou tanto assim entendeu nota 5 pra ele porque pra mim não faz de não cheira também tá Vini Butel 31 anos é influenciador cinematografista e já participou do de férias com o ex ele é bonito tá um padrão bonito tanto ele né gente achei ele meio tosco assim mas é que vazou uma nude aí eu mudei um pouquinho meu pensamento pior do mundo aí gente eu nem sei eu acho que nem vou dar nota pra ele pra não ser motivo de comentários ah que maldosos sabe gente eu não gostei de um fato dele mas do outro fato eu gostei bastante 13 Rosiane 48 é dançarina e repórter nem colocaram muita coisa só tem uma linha né de dela gente a Rosiane gente a única coisa que viu dela foi ela macetando alguém ela macetou foi a Ingrid e ela quem está respondendo sou eu quem está respondendo sou eu e você é uma safada descarada que você é pois eu sou safada na eliminação da Ingrid e aí eu acho achei legal mas ela como um personagem de reality show pra mim eu ainda não vi muita coisa dela sabe então nota 5 pra ela porque eu realmente não sei muita coisa dela Pelé Mil Flows Pelé Mil Flows 23 anos cantora e compositor ai jurava que ele era filho do Pelé gente Pelé Mil Flows ele na Fazenda pra mim eu não vi nada também dele gente então desculpa se eu não sei tá mas eu não vi nada a aula do Pelé é nota 5 porque eu não sei Pétala Barreiros Pétala Barreiros 23 é influenciadora e é empresária da Pétala gente ela teve o polêmico caso com a Lívia Andrade que eu sempre gostei da Lívia Andrade e quando teve o caso da Pétala eu fiquei do lado da Pétala tá por mais que eu goste da Lívia Andrade eu fiquei do lado da Pétala eu nem lembro qual foi o caso gente desculpa por não lembrar mas era alguma coisa de marido alguma coisa assim e eu acho que tinha dinheiro envolvido também foi um caso bem sério e eu fiquei do lado da Pétala na época mas na Fazenda eu achei que ela eu fiquei com pena dela mas eu não sei porque do nada eu comecei a ficar com um ranço dela sabe eu fiquei nossa que ranço dessa Pétala gente mina né já deu já também não é tão coitada mas né gente me deu ranço da Pétala do nada gente não sei o que foi que aconteceu não sei se é por ela também ficar sempre na sombra da Deolânia sabe isso vai né me mexendo muito comigo né então eu acho a Pétala bem chatinha sabe então hoje eu dou nota 3 pra Pétala entendeu pelo que ela é no jogo tá gente porém eu acho ela uma blogueira uma menina bonita super cis né igual a mim mas me deu ranço dela Lucas Santos Lucas Santos de 22 é cantor e ator conhecido por integrar no elenco de carrossel que menino chato do caralho gente caramba nossa mas esse menino é insuportável nossa senhora gente fez aí procedimento estético né harmonização né pra entrar na fazenda mas é chato pra cacete gente nossa eu não suporto esse menino nota zero pra ele porque ele é muito chato tá não consigo gostar dele eu hein feio próxima Ingrid Ohara Ingrid Ohara 25 é apresentadora influenciadora e já participou do de férias com o ex Brasil gente a Ingrid Ohara que ela é muito parecida com a influenciadora atriz modelo manequim modelo passarela modelo fotográfica né blogueira gente a chana aí na horta blogueirinha gente não sei de onde esse povo achou que ela parece comigo gente eu põe a Ingrid Ohara aqui uma foto minha aqui gente pra ver se a gente se parece ai não se parece não não se parece mesmo gente nossa eu fiquei com uma raiva que todo mundo ficou falando que eu e a Ingrid Ohara não se parece eu não acho que a gente é parecida tá a Ingrid gente até então o paredão dela né a roça dela ela era uma planta e aí ela resolveu jogar cocô no do nada naquele desespero de aparecer no reality show ela foi lá e jogou bosta de cavalo gente então eu acho que a Ingrid é uma vítima de querer aparecer e não saber como sabe e aí acabar metendo os pés pelas mãos coisas de blogueira gente tadinha dela eu fiquei com pena dela a minha nota pra ela é uma atitude que eu teria só pra aparecer e não sair do jogo pro povo achar que eu sou polêmica de causar um negócio do nada eu vou dar nota 10 pra Ingrid porque eu eu seria igualzinha ia sair com um bobo ia cair tirar aquele terranço de mim chagota de mim tadinha eu ia ser muito Ingrid rara gente tadinha dela próximo é Bruno Tálamo Bruno Tálamo 33 repórter colunista não conheço ele mas eu acho ele um chatão não sei se ele saiu tá gente porque esse povo esses homens da fazenda todos se parece né sucesso pra você lá fora é o que eu te desejo então realmente eu não sei se ele saiu e eu sempre achei ele um chatão nota 1 porque ele é chato e traz as confusões pra ele mas eu acho chato entendeu esse povo que é desconhecido querendo brigar acho muito chato André Marinho André Marinho 43 sentimos brincadeira 43 anos é cantor criador de conteúdo e já participou do Power Couple Brasil também não conheço gente esse elenco ai desculpa gente a militância mas eu vou militar rapidinho aqui né que o elenco negro que tem na fazenda eles priorizaram por ser um pessoal que quase ninguém conhece né foi um famoso sabe até uma jojo entendeu vai fora que ai a gente conhece e dá vontade de torcer mas esse elenco negro que eles escolheram gente nossa ninguém conhece eu pelo menos não conheço tá e ai pra mim são chatos e ai tipo dá vontade de que saia entendeu infelizmente você tem que fazer isso de propósito né não coloca um pessoal com história né gente desculpa a militância aqui mas é o meu jeitinho de ser tá gente nota 3 pra ele porque eu também não conheço gente não sei nada dele né mas ele é gostoso também então nota 3 pela beleza nossa se bem que é uma nota baixa né pela beleza ai mas é o que tem Alex Gallet 33 é apresentador ator e ex-participante de A Casa não sei nem o que é isso aí A Casa tá gente esse menino aí é o gay da casa né é o que elegeram gay da casa que é o novo gay né que ano passado colocaram Rico só que o Rico ele ainda era carismático teve uma história carismática né o Rico e ai ganhou mas esse menino aí gente eu achava que ele era o Matheus Massafera sério gente eu fui até no xadrão do Matheus Massafera pra ver se ele tava dentro da fazenda eu nossa a bicha foi pra fazenda e não gente não é o Matheus Massafera mas pra mim ele é igualzinho e só que o Matheus Massafera ele eu acho mais carismático esse menino aqui né é esse menino até agora tipo pra mim ok mas não ok é um gay que não milita muito e quando ele milita não acho que é legal a militância dele então eu vou dar nota 8 pra ele poderia ser ia ser 7,5 mas eu vou dar um 8 porque pelo menos ele se esforça sabe gente acho que ele se esforça espalha fofoca espalha intriga um lado do gay também mas eu acho que falta alguma coisa um tempero ainda nele sabe gente aí tem os participantes do Paiol teve né que a escolhida foi a Bia Miranda eu não vou nem ver os outros ai o MC Krell não foi eu pensei nossa já é mesmo o MC Krell tava né se alguém desistir o MC Krell pode até entrar no lugar sabe gente que o MC Krell ele é bem acho que ele seria polêmico né o MC Krell aí teve o MC Krell a Cláudia Baronesa que eu não sei quem é e a Bia Miranda né que foi a escolhida né gente eu adoro a Bia Miranda tá ela chegou mandando de intriguinha com a Ingrid ela é a menina pra mim ela é a menina do oitavo ano do colégio público tá ela tem todo um jeitinho tinha o jeitinho das meninas da minha escola né gente que eu já estudei em colégio público acredita gente já estudei já numa época da minha vida e aí eu gosto da Bia Miranda minha torcida tá entre a Bia Miranda e a Bárbara Borges tá gente a minha torcida vai pra essas duas então eu vou dar nove pra minha Miranda também Bia Miranda e a minha nota pra Fazenda no geral gente é a nota dó ai gente é a nota dó porque realmente tá difícil gostar dessa Fazenda me engasguei com meu próprio veneno nossa tá difícil gostar dessa Fazenda ai tá difícil gostar dessa Fazenda gente com muita briga pra pouca história né é isso gente é isso e é isso então meninas esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se você assistiu até aqui gente comenta pra quem vai sua torcida nota pros participantes enfim comenta muito aqui pra eu fazer mais esse tipo de vídeo e o YouTube ver que vocês gostaram tá gente enfim eu nunca sei pedir muita coisa pra vocês porque eu não gosto de ficar pedindo de mala pra ninguém não ai quando eu fico pedindo muito pra vocês ai depois eu tenho que pagar de alguma forma e ai tá eu aqui pagando esse vídeo que eu não ia nem fazer mas o que vocês não pedem chorando que eu não faço chorando mais ainda né gente é isso curte muito se inscreva no canal um beijo pra blogueirinha tchau 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 Tchau, tchau.